olá gente tudo bem para quem não me conhece meu nome é daniele fonseca e hoje eu vim ensinar a vocês como se dar um banho no porquinho da índia passo a passo e a manuzinha já está aqui comigo ó a bacia já tá pronta aqui com água morna e bora lá gente primeiramente vocês vão precisar ter um shampoo desse em mãos ou pode ser qualquer marca tá uso do turma da mônica mesmo tem que ser sem cheiro e sem corante tá tem que ser shampoo de bebê depois vocês vão precisar ter logo em mãos a toalhinha tá para secar o porquinho da índia então já deixa no banheiro tá outra coisa a porta do banheiro tem que estar fechada tudo está bem fechado para não vir nenhuma corrente de vento e deixar seu porquinho da índia doente tá então eu vou jogar aqui o shampoo na manuzinha ó e bora lá esfregar a manu gente o tanto de água é assim ó uma manuzinha grande então eu uso um pouquinho metade da bacia agora se seu porquinho da índia for bem pequenininho aí você coloca menos água tá ó agora pego a manuzinha assim molho ela com todo cuidado e agora bora esfregar já coloquei o shampoo e bora esfregar ela faz esse barulhinho mesmo porque é normal tá acho que todo porquinho da índia faz esse barulho quando está tomando banho então bora lá a glândula que eu sempre falo pra vocês ela fica nessa região aqui ó que vocês vão sentir uma oleosidade aqui ó aqui embaixo então você sempre tem que jogar shampoo aqui esfregar bem tá pra fazer toda a limpeza da glândula quando vocês forem virar um pouquinho da índia vocês têm que tomar muito cuidado tá e já vira já esfrega com a outra mão aqui a barriguinha lembrando que nunca deve se jogar água na cabeça tá gente depois que vocês esfregarem finalizarem tudo vocês podem muito bem pegar a aguinha assim e passar aqui ó passar mas nunca molhar a cabeça tá do seu porquinho da índia e nunca também em hipótese alguma nunca deixar cair água dentro do ouvido do seu porquinho da índia então preste muita atenção na hora que você for jogar água no seu porquinho da índia tá ligar bem viu gente claro com cuidado mamãe não é bem peludo então eu sempre esfrego bem então tá os pezinhos essa barriguinha olha a gente olha isso olha a barriguinha molhada gente olha essa cara fala aí gente eu tô tomando banho vocês estão me assistindo e olas ela já acostumou de ficar assim ó gente ó em pézinho na hora de chaguar ó né filha ela já acostumou desde bebezinha ó já troquei de água e agora estou enxaguando a manu ó bem devagarzinho pra água não cair dentro da orelha dela ó bem devagarzinho ó enxagou a barriguinha peraí 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 meu amor ó enxagou a barriguinha meu deus bora chaguar mano adora tomar banho já tava na hora né minha filha oi gente oi amiguinhos olha gente a manuzinha já está aqui na toalha ó e agora nós vamos sair a sala já está toda fechadinha lá nós vamos secar a manu no secador morno então bora lá bom gente agora eu vou secar a manuzinha tá ó vou secar ela eu sempre tiro o bico do secador aquele negócio que encaixa eu sempre tiro o bico do secador para facilitar na hora de secar a manu lembrando que sempre em temperatura morna tá gente muito importante não vai colocar diretamente quente no porquinho da índia bom gente agora depois que você seca que você penteia tá eu sempre faço isso para não quebrar nenhum cabelinho nem machucar ela ó agora ela não gosta que mexe na bundinha como ela fica nervosa agora eu vou aparar tudo isso daqui ó devagarzinho eu vou cortando ó separa um pouquinho e a gente vai cortando para quando ela fizer xixi não molhar que não adianta tomar banho tá tudo molhado né gente olha a gente tô continuando a parando aqui tá bundinha e se você for uma criança estiver me assistindo chame sempre um responsável para te ajudar a fazer toda higiene desde o banho até a tosa tá não vão fazer sozinhos podem machucar o porquinho da índia agora com cotonete ó você vai pegar e vai limpar aqui a orelhinha bem devagarzinho ó porque já tá úmida aqui a sujeirinha por causa do banho ó não entrou água no vidinho da manuzinha mas eu sempre limpo ó eu sempre limpo aqui ó tirar sujeira como fica preto gente ó ó então é muito importante tá nunca catuca lá dentro hein vai cavucar lá dentro não é só meio que por fora aqui ó e mesmo assim já sai isso daqui ó aí a outra orelhinha também ó ó como sai só na lateral ó bom gente já estou aqui com a manuzinha toda parada olha isso toda escovada com chiquinha cheirosinha e gente se vocês gostaram desse vídeo coloque aqui seu comentário aqui embaixo porque é muito importante para nós né a manuzinha e aqui do ladinho já tem o botãozinho de inscreva-se no canal é só clicar gente é muito fácil tá e compartilhe com os amigos a sony o sininho de notificação para receber nossos vídeos atualizados e beijo 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 e tchau tchau olha isso gente